Aqui vou eu Que já foi um campo De papolas e de girassóis Aqui vou eu Olhando as luzes Nesta grande cidade Já foi na cidade Uma aldeia com guilhos e touro De fontes onde eu perdi Volta para trás Quero voltar Tenho uma ideia Aquela aldeia Que me volta para trás Aqui vou eu No meu burrito Neste caminho de cabras Onde só passam vacas E as ovelhas Olho as colmeiras As abalhas E percebi Aqui estou eu Comendo sopas Cabal cansado Eu nunca fui parado Com o meu burrito O furo esperto Tinha passo certo Estava sempre sóbrio Volta para trás Volta para trás Quero voltar Vou eu Eu vou te dar, que eu te amei. Volte-se atrás Quero voltar A meu bem-mei-á Aquela altanha Ter-te volta para trás Volte-se atrás Quero voltar A meu bem-mei-á Aquela altanha A meu bem-mei-á A meu bem-mei-á Aquela altanha A meu bem-mei-á Volte-se atrás A meu bem-mei-á A meu bem-mei-á A meu bem-mei-á A meu bem-mei-á